Olá, vestibulandos! Sou o professor Orlando Castro, de Geografia. Vamos continuar a estudar a formação territorial brasileira. Não deixe de se inscrever no nosso canal, se liga rapidola, não deixe de comentar, tirar suas dúvidas e, principalmente, dar sugestões das nossas próximas aulas, porque assim nós podemos gravar pensando em você que vai prestar vestibular, você que vai fazer concurso. Bem, hoje nós vamos continuar a falar da formação territorial brasileira. Então, venha conosco! A formação territorial brasileira. Como nós falamos na primeira parte deste assunto, na teleaula anterior, a formação territorial, ela consiste na conquista e na expansão do território brasileiro. Conquista portuguesa e expansão que vai ocorrer ao longo dos séculos de ocupação do território brasileiro. Falamos também das causas e dos fatores que vão ajudar a expandir esse território, como os movimentos de entradas e bandeiras, como a união das coroas ibéricas, o mito da Ilha Brasil, a barreira andina e, principalmente, as frentes econômicas de expansão. Assunto dessa videoaula de hoje. Mas o que são as frentes econômicas de expansão? Acompanha comigo aqui. As frentes econômicas de expansão são atividades econômicas que contribuíram para o aumento do território brasileiro. Então, se a gente observar aqui no mapa, você vai perceber que, ao longo da formação territorial brasileira, várias atividades vão ser desenvolvidas, como a cana-de-açúcar, o tabaco, a pecuária, no litoral nordestino, ou mesmo antes, a atividade econômica do pau-brasil, a Amazônia vai se desenvolver com as drogas do sertão, com a borracha. O centro-sul brasileiro destacando a mineração, o café, ou mesmo a agropecuária sulista, que foi muito praticada, principalmente a partir dos imigrantes, italianos, alemães, entre outros. E a primeira atividade que acompanha no slide é a atividade econômica do pau-brasil, que foi a primeira atividade a ser desenvolvida entre 1500 e 1530, num período que ficou conhecido como período pré-colonial. A atividade do pau-brasil não era muito rentosa para a coroa portuguesa, e isso acabou levando a coroa a abandonar relativamente esse território, o que facilitou a vinda dos piratas, que ameaçaram a soberania portuguesa sobre esse território. Então, o pau-brasil, ele vai se estabelecer principalmente nesse período aqui, de 1500 a 1530. Algumas características vão ser importantes, mas devemos destacar primeiramente a ocupação litorânea do Nordeste brasileiro, e é onde você vai ter o trabalho indígena, o primeiro contato entre duas civilizações, dois mundos. Entre as características dessa atividade, podemos destacar a instituição das feitorias, onde esse pau-brasil era trabalhado, beneficiado. A prática do escambo, a troca entre os portugueses e os indígenas, aí, bujingangas, por especiarias, por produtos nativos, por brincos de ouro, que acabavam despertando o interesse dos portugueses por esse território recém-conquistado. E o início da devastação da Mata Atlântica, Mata Atlântica, que hoje é o bioma mais devastado, começou a ser destruído com essa atividade. Grativamente, vai sendo aí com as outras que vão se desenvolver, principalmente, com a cana-de-açúcar. Acompanha comigo no slide aqui que a Frente Econômica da Cana-de-Açúcar, ela vai ser a principal atividade econômica do Nordeste, da colônia brasileira, no período aí do século XVI até o século XVII. A Zona da Mata ainda continua sendo a principal área, o espaço da conquista, da ocupação e da exploração econômica. Algumas características vão marcar essa atividade, essa frente econômica, dentre elas, a plantação adaptada ao clima litorâneo e ao solo fértil, o solo de maçapê, ao clima tropical. Esses produtos tropicais que vão ser desenvolvidos e a cana-de-açúcar, especialmente, pela habilidade portuguesa e já conhecer essa cultura, já ter conhecimento, porque já praticava no arquipélago de Açores, na costa africana. A lucratividade que o açúcar dava à coroa portuguesa, aos portugueses que desenvolveram essa atividade, porque o açúcar era raro na Europa e caro. E isso acabou gerando uma grande lucratividade. Aqui a gente pode acompanhar, no slide, o esquema do engenho, onde você tinha a monocultura da cana-de-açúcar, atividades paralelas a ela, agricultura de subsistência, uma pecuária, você tinha uma estrutura espacial do engenho com a casa grande, com a senzala, com a capela, a casa de pulgar, onde esse açúcar era beneficiado. Então havia toda uma estrutura espacial, econômica, política no Nordeste colonial. O sistema de plantation, ele vai ser o sistema agrícola colonial. O sistema de plantation se baseia em algumas características, como monocultura, cultura de único produto, mão de obra escrava, produção voltada para o mercado externo e áreas grandes, grandes propriedades destacando a figura do senhor de engenho, marcando uma sociedade rural e patriarcal, onde o homem era o senhor, era o homem que determinava as relações econômicas, as relações sociais. Era o patriarca. Permitiu à região Nordeste a hegemonia econômica. É importante você perceber que hoje o Nordeste é uma região periférica do Brasil, mas nem sempre foi assim. O Nordeste já foi o centro da economia colonial, Salvador foi a primeira capital e hoje é uma região que vem tentando se recuperar economicamente, mas ainda é uma região periférica. Desenvolvimento de atividades paralelas à cana, destacando a pecuária, que vai ajudar a interiorizar o território. E aí o velho Chico, também conhecido como Rio dos Currais, vai ajudar nesse transporte da pecuária. Também aí o fumo, o algodão, vão ser atividades que vão complementar a principal, que é a atividade açucareira. A concentração fundiária vai ser uma das marcas dessa frente econômica. Aí na figura do senhor de engenho, na grande propriedade, no sistema de plantejo, que nós falamos ainda há pouco. Outra atividade desenvolvida nesse período foi a atividade econômica das drogas do sertão, que vai ocorrer um pouquinho mais tardiamente em relação à cana-de-açúcar. Acompanha comigo aqui no slide. As drogas do sertão, século XVII, Amazônia, algumas características importantes dessa atividade. As drogas do sertão, elas se baseavam no extrativismo vegetal, especiarias que eram extraídas do interior da floresta. A palavra sertão significa interior. E drogas porque eram especiarias vendidas em drogarias europeias e que tinham uma grande rentabilidade. Garantiu a ocupação da Amazônia. E aí essa ocupação vai se dar por meio do vale do rio Amazonas com a construção de fortes emissões na desembocadura dos rios em pontos estratégicos. A ocupação da Amazônia vem no sentido leste-oeste, ou seja, da foz para o interior. Destaque para as ordens religiosas. Como nós falamos na última teleaula, a igreja vai ter um papel importante na conquista do Brasil. E aí as ordens religiosas vão ajudar nessa conquista e também num papel social muito interessante, destacando aí a catequisação. Várias ordens vão vir para cá, como os carmelitas, franciscanos, mercedários, mas principalmente os jesuítas. A formação de uma rede urbana dendrítica. O que é isso? Uma rede urbana dendrítica é onde as cidades e as vilas vão estar interligadas a partir do rio. O rio é o principal caminho de integração, de ocupação. Percebendo aí o mapa da ocupação da Amazônia no século XVII, principalmente, você percebe justamente aqui o Vale do Amazonas. Alguns pontos destacando os fortes e as missões que vão estar na beira do rio, na desembocadura onde ele deságua. Percebam bem aí que a linha de Tordesilhas é desrespeitada. Então, é um movimento conhecido como de entrada. Diferente lá do Sudeste que é conhecido como um movimento de bandeiras. Os bandeirantes vão ajudar a ocupar, a conquistar o interior. No século XVIII, nós vamos encontrar uma outra atividade que vai se desenvolver que é a mineração. Essa atividade é muito importante para a gente entender um pouquinho desse avanço, dessa expansão do território brasileiro. Acompanha comigo aqui no slide a mineração, centro-sul brasileiro, aí Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e algumas características importantes. Características principalmente sócio-espaciais, como, por exemplo, a mudança da sede do governo em 1763, onde você vai ter a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Outro ponto importante é que isso aí vai ser resultado do deslocamento do eixo econômico brasileiro, que vai sair do Nordeste e vai agora se encaminhar para o Centro-Sul. Desenvolvimento agora de inúmeras atividades paralelas à mineração. E aí, a indústria moveleira, a indústria gradativamente alimentícia, atividade de couro, enfim, atividades que vão complementar a principal, que era a mineradora. O aumento da população colonial, que vai ocorrer com a vinda de imigrantes portugueses e também nordestinos. Você sabe que o Nordeste foi responsável por grande mobilidade populacional no nosso território. A partir do século XIX, você vai ter a atividade do café. A atividade do café vai ser importante para mais lá na frente um processo muito maior de modernização chamado de industrialização. Assunto esse que veremos numa outra videoaula. Mas acompanha comigo aqui no slide. O café vai se desenvolver do final do século XIX até meados do século XX. Sudeste brasileiro destacando duas áreas, o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista. O café vai ser financiado pelo capital inglês com forte participação também do Estado da famosa política do café com leite que vai dominar um período da história do Brasil conhecido como República Velha. No Vale do Paraíba foi utilizada a mão de obra escrava. Isso é muito importante você saber. Cai muito nas provas dos vestibulares e fica atento. Vale do Paraíba mão de obra escrava. E no Oeste Paulista já vai contar com uma mão de obra assalariada e imigrante. Há italianos que vão vir para o Brasil e vão se estabelecer no interior do Estado de São Paulo e vão ajudar nesse processo de trabalho do café. Outra característica do café é o legado que ele vai deixar. A infraestrutura. Essa infraestrutura mais lá na frente vai ajudar na modernização e vai alavancar o Estado de São Paulo como o Estado mais importante economicamente do Brasil. Outro ponto é o Porto de Santos que vai se modernizar e vai se tornar a partir daí o principal porto o principal corredor de exportação dos produtos nacionais. O café ele gerou uma acumulação primitiva de capitais. O dinheiro do café vai ser reinvestido em fábricas. Nem todos vão fazer isso mas vai criar pré-condições econômicas para a modernização para a industrialização do Sudeste de São Paulo. Percebam aqui no mapa que as ferrovias vão ajudar a integrar todo o Estado de São Paulo inicialmente para escoar a produção cafeeira até o Porto de Santos no litoral paulista e mais tarde vai ser aproveitado para escoar a produção industrial. Bem, nesse mesmo período século XIX final do século XIX paralelo à atividade do café vai se desenvolver na Amazônia a atividade da borracha. O boom da borracha vai retivar a economia da Amazônia estagnada desde a crise da economia das drogas do sertão e de vários eventos políticos e sociais que vão ocorrer na Amazônia em especial no Pará como a tardia adesão à independência como a cabanagem. Então, acompanha comigo aqui no slide que a economia da borracha vai se desenvolver no final do século XIX 1870 até 1912 no Vale do Rio Amazonas. E algumas características vão ser muito importantes para você entender essa frente econômica como, por exemplo, a ampliação do território brasileiro, a conquista do Acre, um dos últimos territórios a serem anexados ao Brasil. O crescimento urbano e embelezamento das cidades de Belém e Manaus. É importante você entender que a riqueza da borracha vai modernizar essas cidades infelizmente de forma centralizada polarizada na Amazônia Oriental Belém e na Amazônia Ocidental Manaus. Migração de nordestinos a partir daí os nordestinos vão ser personagens importantes vão ajudar na formação étnica do povo amazônica do caboclo. A expansão da indústria automobilística de pneus vai contribuir para isso porque essa borracha ela vai servir como matéria-prima para os automóveis aí os pneus das indústrias nascentes aí a Godier a Dunlop entre outros. E a expansão do capital europeu que vai vir por meio do financiamento sistema de aviamento vai ser uma prática muito comum esse aviamento vinha desde as casas bancárias de capital inglês para o outro digamos assim aviado que vai ser o seringalista e esse vai também aviar a um outro que vai ser o seringueiro esse que vai estar no extremo oposto da pirâmide vai ser aquele que vai viver bem mais intensamente o sistema de aviamento que é um sistema de endividamento principalmente dele com o seringalista então a Belle Epoque que vai marcar essa época vai fazer de Belém e Manaus cidades importantes suntuosas com grandes obras de arte que porém não vão se refletir na totalidade da região fortes contrastes sociais ainda vão permanecer acompanha comigo aqui no slide onde você observa casarões teatros suntuosos de padrão europeu contrastando com o seringueiro com uma imagem bastante desigual de pobreza por último a frente econômica da agropecuária meridional o sul foi uma das últimas regiões a serem ocupadas no Brasil isso se deve a vários fatores acompanha comigo aqui no slide essa ocupação se dá no século XIX sul do Brasil destacando os estados do Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul e aí destaque também para o papel dos jesuítas que foram os primeiros habitantes ocupação mais recente ligada à agropecuária essa tardia ocupação se deve por exemplo à distância do sul ao centro colonial se deve ao clima diferente do restante do Brasil que é um clima tropical o sul já é um clima subtropical um clima frio esse clima aí que não era propício às planteixas o sul também sofreu acréscimos e perdas territoriais perdeu a colônia de sacramento e ganhou a colônia de sete povos das missões recebeu aí uma intensa migração principalmente italianos e alemães italianos que vão se estabelecer no Rio Grande do Sul destacando aí os municípios de Garibaldi Bento Gonçalves Caxias do Sul e os alemães que vão se estabelecer principalmente em Santa Catarina ali em Brusque Joinville e Blumenau onde por exemplo tem uma das festas mais conhecidas aí da cultura alemã o Oktoberfest pequenas propriedades policultoras e familiares vão também deixar uma marca importante que você não deve esquecer ok essas pequenas propriedades policultoras vão ajudar essa região a se tornar uma das regiões mais importantes e o território brasileiro vai se formando nos seus atuais contornos o último aí o território do Acre formando esse território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e dentre as consequências dessa expansão podemos destacar aqui acompanha no slide população concentrada no litoral concentração de terra que vai ser uma das marcas dos conflitos agrários um país continental de 8,5 milhões de quilômetros quadrados uma miscigenação étnica de índios de portugueses de negros de europeus como os italianos e os alemães grande diversidade cultural um país multicultural de norte a sul e a formação da pátria de uma nação onde uma língua do dominador vai se predominar uma religião também desse dominador a religião católica esse é o território brasileiro que se formou aí com esses vários fatores que nós falamos agora muito obrigado pela sua atenção na próxima aula vamos falar de industrialização brasileira continuando esse processo aí de formação do espaço brasileiro muito obrigado e até a próxima e até a próxima aula